Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dele eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faço frio No outro plano eu te devoro a arinheta O Caetano, a Leona, o DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lanche Fez a minha lanche Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida Fez a minha lanche E te ver E te ver Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolido Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E o pensamento lá em você Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo é Mas que tudo é esmanha na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecer Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby 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 Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby 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 Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você diz E diz se dá ou não Oh, baby Me dá a mão Me leva embora Passou da hora Já bebi demais Ninguém mais Me considera Só velhos bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo mas estou aqui Derretido Derretido Sentimental Porque deixar de amar Não é normal Não se desama Dando mero tchau Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Meu peito aberto Meu peito aberto É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Expectativas Desleais Expectativas That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only worse And what I feel And what I feel Will change Tudo o que quer me dar Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Now even if you hold yourself I want you To get killed from this person That advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão não Até a luz sumir Em meio a escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas Não sigo mapas Desejo Segredo e contato Quero o brilho Importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pedem pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo 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 Esse imenso desmedito amor, valente seja que for Passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão, ela curava o coração Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu Esse imenso desmedito amor, valente seja que for Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer neste mar, de lembrar, de nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria Isso pra mim é viver Essa desmesura de paixão é loucura do coração Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu Esse imenso desmedito amor, valente seja que for Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer neste mar, de lembrar, de nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria Isso pra mim é viver Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu Just west, qu eine grandekamera de Deus Serviço, Polo Sul, meu azul, luz do sudden Tum, 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 tum. Mm, yeah. Mm, mm. Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina já Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa atufou Pra natureza, tudo mais Pura beleza já A luz do grande prazer É irremediável, Leão Quando grito do prazer A soltar o ar Ele é o mar, o luar Estrela do mar, cansa canterão Que saque virá a fúria Desde o trono Virá rápida O sonho até gerar o som Como querer, vai taniar O que há de bom O luar, estrela do mar Que saque virá a fúria Desde o trono Virá rápida O sonho até gerar o som Como querer, vai taniar O que há de bom Pai e mãe Oro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina já Pagarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa atufou Da natureza, tudo mais Pura beleza já A luz do grande prazer É irremediável, Leão Quando grito do prazer A soltar o ar Ele é o mar O luar, estrela No ar, o sol e o bom Que saque virá a fúria Desde o trono Virá lá, cuidar O sonho até gerar o som Como querer, vai taniar O que há de bom Voar, estrela No ar, o sol e o bom Que saque virá a fúria Desde o trono Virá lá, cuidar O sonho até gerar o som Como querer, vai taniar O que há de bom No ar, cuidar Bye brave in the world Sumida Soן Shallow Yeah 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 разработ Mm Yeah 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 Sama Yeah 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 Subi Yeah E aí Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sempre é visto a vida Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Pois se não chega a morte Ser de amor São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração É pau, é o meu filho, é o meu filho Estou me trocando um pouco sozinho São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tiveram Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite em claro Uma noite para unir luz Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas e amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti A luz da lua Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão é como essa Ela é bonita É demais Não há futuro Seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Seguro, ela não acredita Ela é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto certeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Não acredita Eu digo que ela não acredita Tô na minha cabeça, quero tanto te vestirar Quero caminhar, me acertar, e não te esqueça Não te esqueça, não te esqueça É na busca dessa beleza, que eu sinto com bênção e paz Se você não desapareça, nunca me esqueça Não te esqueça, não te esqueça Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, bonita Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria essa canção dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em mim você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom Um sabonete que te avisa Embaixo do chugueiro A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar durante o dia Do tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macieira Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo do melhor Então tem hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Desse amor que alimenta Minha fantasia É meu sonho Minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume A bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida A comida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Deu ser Deu ser Nem sempre andei assim Nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Nem sempre quis assim Nem sempre fui tristeza Às vezes quis evitar Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus A hora do adeus O agora não espera O agora não espera Faz de conta Faz de conta, faz Faz de conta, faz de conta Faz de conta, faz Ah, quanto querer Cabe meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram Lágrimas rolaram dos meus olhos E enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e seu sorriso Chegaste Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te amo Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que ainda você quer viver Pra mim Diz que ainda você quer viver Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá 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 Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você Levo você Meus sonhos Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Aonde quer que eu vá Se é você já perto Se é você já perto Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Se é você já perto Se eleva Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Mas eu me retraio olhando Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde 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 O que é que há O que é que há O que é que tá Me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba Sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração O que é que há Por que é que há Tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será Que esse fogo Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama O que tem que se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga É uma angústia de amar Ela fala Não deixa que eu for Me ocupa os lugares vazios Me arranca da sociedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há O que é que tá Se passando Com a minha cabeça Não Sei não Não sei não O que é que há Eu vou lá Não deixa que eu for 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 Não me ocupa Me ocupa Nos espaços vazios Não me acalma A grandeza ansiedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Muito macios O que é que há 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 Quando ela cai no sofá So far away Vim uma beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em deixar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Ah, por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não ir? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não Por que não ir? Por que não ir? Amém 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 E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Não te trago ouro Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do deserto Até os sete mares do sertão Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história Ouvir nossa canção 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.